Tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou um dos editores do História na Wiki, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a Wikipédia. Queria agradecer a Anitta e o Cadu pelo convite, eu vou dizer que é muito legal estar aqui, é muito bom ter o espaço aqui do Historiar-se para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, gente, a questão que vai nortear hoje nossa conversa é a questão da confiabilidade da Wikipédia. Muita gente pergunta, né? A Wikipédia é confiável? E essa é uma pergunta que é mais complexa do que ela parece ser. Porque não tem como responder sim ou não para isso. O que eu acho que a gente pode fazer é estabelecer alguns critérios relacionados tanto à comunidade da Wikipédia, às práticas de comunidade da Wikipédia, quanto às práticas e regras de edição da Wikipédia. E a partir delas, estabelecer critérios práticos para que a gente possa olhar para o verbete e saber se a gente pode ou não confiar naquilo que ele está falando. Bom, gente, então a primeira coisa que tem que ser dita é que a Wikipédia é uma comunidade. Ela é uma comunidade voluntária, estabelece através de uma prática em específico e em comum, que é a edição de verbetes. Essa comunidade, ela constantemente é mediada, né? Tanto nas suas relações entre editores, quanto em questões relacionadas ao texto, né? Ao que é inscrito no verbete, o que vai ficar na Wikipédia, o que vai ser escrito da Wikipédia. É importante dizer, nesse caso, que essa verificação, essa análise, digamos assim, né? Ela se dá após as edições, ou seja, tudo que eu editar na Wikipédia vai ficar automaticamente publicado, né? Quando eu publicar, depois que eu publicar, automaticamente aquilo fica publicado. O que vai dizer depois se aquilo vai ficar ou não é o entendimento da comunidade, né? Em relação à pertinência daquilo dentro das regras da Wikipédia. Então, eu diria que, nesse caso, a Wikipédia, ela é muito mais uma questão do que fica do que o que entra, né? A gente pode fazer edições na Wikipédia, mas se elas não seguirem os padrões determinados pela comunidade, ela não vai continuar lá, né? Ela lá muito provavelmente vai ser excluída. No mínimo, o que vai acontecer é que aquela edição vai ser questionada, né? A Wikipédia tem uma aba no canto superior esquerdo, em verbete, que é a aba discussão. Nessa aba de discussão, editores e editores debatem o assunto dos textos, né? Debatem aqueles artigos específicos e podem questionar várias questões relacionadas às regras da Wikipédia. Se o verbete não estiver seguindo as regras da Wikipédia, certamente ele vai ser questionado pela comunidade. Então, a comunidade da Wikipédia, ela age sobre o texto, né? Sobre o verbete, de maneira a analisar também, né? E a verificar se aquele assunto que está lá, pelo menos, traz referências, né? Tem uma regra na Wikipédia que pede pelo menos duas referências em cada verbete. E, às vezes, essas regras não são seguidas, né? E, muitas vezes, esses verbetes são excluídos, muito porque, às vezes, não tem fonte suficiente para cobrir um assunto. Então, aquele assunto provavelmente não é importante para dar na Wikipédia, né? Não tem uma notoriedade em relação aos outros verbetes da Wikipédia, mas também pode ser que aquele verbete receba um aviso. E esse aviso pode ser o nosso primeiro critério prático em relação à contabilidade de verbetes. No topo dos verbetes, muitas vezes, tem infocaixas, né? Caixas informativas, em formato de texto, que nos mostram se aquele verbete, por exemplo, traz referências no corpo do texto, mas que não cobrem todo o texto, ou seja, algumas partes daquele verbete não são verificáveis. Ao mesmo tempo, pode ser que algum verbete, em sua totalidade, não seja verificável. Por exemplo, um verbete que traz referências no final do texto como referências bibliográficas, mas que não aponta no corpo do texto, depois de cada frase ou de cada parágrafo, aonde que aquela referência foi utilizada, esse verbete também vai receber uma caixinha lá em cima, dizendo que ele cita fontes no final do texto, mas que essas fontes não são citadas no corpo do texto. Por outro lado, tem verbetes que não citam referências, né? Então, eles podem ser excluídos, mas também podem receber um aviso lá em cima, dizendo que esse verbete não cita fontes confiáveis. Por favor, tente adicionar fontes nesse verbete, pois conteúdo não verificável poderá ser excluído. Então, o que se estabelece nesse sentido é uma dinâmica de comunidade que age no sentido de manter a Wikipédia verificável e confiável em seus textos. E isso está relacionado a regras da Wikipédia. E a gente pode destacar aqui, primeiro, os cinco pilares da Wikipédia. Os cinco pilares são regras gerais, que definem o caráter da Wikipédia. Então, para não ficar citando pilar por pilar, esses pilares estabelecem o caráter enciclopédico da Wikipédia, ou seja, o caráter compilatório de uma fonte terciária, ou seja, precisamos de fontes secundárias na Wikipédia, eu não posso fazer pesquisa inédita na Wikipédia, ou seja, se eu estiver analisando uma fonte, uma pesquisa que eu faço, eu não posso ir lá e escrever a minha análise de fonte na Wikipédia. Não é para isso que serve. A Wikipédia é uma enciclopédia e ela deve compilar fontes que já trataram sobre alguma fonte específica para fazer com que aquele verbete cubra o texto de uma maneira imparcial, sem que eu imita a minha opinião. Em relação à opinião e à imparcialidade, elas estão relacionadas também ao pilar que diz que a Wikipédia deve seguir um ponto de vista neutro, ou seja, os verbetes não podem nem emitir opinião do editor e nem estar enviesados em relação ao assunto. Por exemplo, pode ser que eu escreva um verbete sobre um político e que eu não goste daquele político. E sendo a Wikipédia um site amplamente acessado e também editado por vários editores, não tem porquê a minha opinião estar ali, não é a intenção da Wikipédia que eu manifeste a minha opinião. A minha opinião pode ser manifestada nas minhas redes sociais, eu posso escrever um artigo acadêmico sobre isso, mas o que a Wikipédia deve fazer deve ser de maneira neutra, de maneira imparcial, trazer um estado da arte em relação àquele assunto, trazer informações gerais que permitam às pessoas conhecer melhor aquilo e conhecer melhor aquele assunto dentro da totalidade também de abordagens que se tem em relação a ele. Então, se eu estiver escrevendo um verbete sobre um político, por exemplo, eu não posso pegar apenas fontes favoráveis a ele, por exemplo, sites ligados àquele político ou apoiadores daquele político e colocar as informações no verbete. O que eu preciso fazer é pegar fontes de jornais, de revistas, de artigos acadêmicos, de periódicos, de repositórios, etc. E a partir disso, fazer uma triagem, ver quais são as maiores fontes que dizem sobre aquilo e essas fontes são colocadas na Wikipédia a fim de dar uma noção geral sobre aquele tema. Existem também algumas exceções em relação a isso, como, por exemplo, critérios científicos, consensos científicos. Um dos exemplos que a Wikipédia dá em relação a isso é o verbete da Terra. Eu não posso chegar no verbete da Terra e dizer a Terra é plana, porque isso é uma visão minoritária em relação à Wikipédia, em relação à Terra, desculpa, e a ciência e os cientistas têm um consenso de que a Terra é esférica. Ou seja, por mais que algumas pessoas achem que a Terra é plana, essa visão minoritária não deve ser colocada no verbete Terra como algo que é um consenso, como uma visão majoritária em relação àquilo. E essa é outra questão relacionada à neutralidade do ponto de vista. A neutralidade do ponto de vista e a parcialidade estão relacionadas também ao espaço que se dá a cada questão do verbete. Ou seja, se eu tenho duas teorias em relação à Terra que são teorias amplamente aceitas, elas devem ser tratadas como teorias amplamente aceitas. Se eu tenho uma teoria amplamente aceita e uma teoria da conspiração, a conspiração não deve pesar a mais que a teoria científica. Outro pilar da Wikipédia vai nos dizer que ela é de licença livre. Isso diz respeito à livre edição e também diz respeito à livre reprodução do conteúdo da Wikipédia. Então, ao mesmo tempo que eu posso postar o conteúdo na Wikipédia, eu posso também reproduzir aquele conteúdo que já está na Wikipédia. O que eu não posso fazer, em hipótese alguma, é copiar o conteúdo externo da Wikipédia e jogar lá como se fosse um conteúdo que foi feito através de fontes secundárias sobre o assunto. Porque não foi feito, porque eu levo sobre essa cópia, é um plágio em relação a outra fonte de conhecimento, outra fonte de informação. Então, eu posso, inclusive, em relação a essas cópias da Wikipédia, em relação a essas reproduções da Wikipédia, ter fins lucrativos em relação a isso. O que eu preciso fazer é dizer que aquela informação foi tirada da Wikipédia e utilizar uma licença também livre, que permita a reprodução desse conteúdo e permita a alteração desse conteúdo. Por fim, os pilares também garantem que a Wikipédia tenha essas regras fixas, ou seja, essas regras são as regras principais da Wikipédia e elas não estão em discussão. Você precisa seguir esses padrões. O que existe, por outro lado, são as regras secundárias. Um exemplo de regras secundárias que também nos permite observar como funciona a comunidade da Wikipédia é a regra referente à edição que foi votada no dia 4 de outubro de 2020 e diz respeito apenas à Wikipédia em português. Ou seja, as regras secundárias podem ser votadas e podem ser mudadas por cada comunidade da Wikipédia, lembrando que a Wikipédia é formada por línguas, autonomamente. Então, no dia 4 de outubro de 2020, a comunidade da Wikipédia em português, depois de uma longa discussão, de uma proposta formal e de uma votação, decidiu que não mais se poderia editar a Wikipédia, os verbês da Wikipédia, sem uma conta. Ou seja, se antes eu poderia editar na Wikipédia sem estar logado, deixando apenas o meu IP no histórico de edições, hoje eu preciso ter uma conta e assim deixar lá na Wikipédia, no histórico, o nome do meu usuário. Não preciso botar meu nome próprio, não preciso de nenhuma informação minha, mas eu preciso ter um usuário para editar. Isso, pessoal, tem a ver também, eu acredito, com a questão da confinabilidade da Wikipédia. Por quê? Os editores mais experientes da Wikipédia, aqueles mesmos que eu falei que verificam o seu conteúdo, perceberam que boa parte das edições que eram desfeitas na Wikipédia, das reversões de edições na Wikipédia, eram feitas em cima de edições feitas por IPs, ou seja, por usuários que não estavam logados na Wikipédia. Essas edições desfeitas, elas poderiam dizer respeito a dois tipos diferentes de edição. Por um lado, a edição de usuários não experientes, usuários inexperientes, novas na Wikipédia, que não conheciam as regras da Wikipédia profundamente, ou que não conheciam nem um pouco as regras da Wikipédia, acabavam editando a Wikipédia achando que estavam fazendo uma coisa certa, mas estavam fazendo errado. Essas edições não poderiam se manter na Wikipédia. Por outro lado, tínhamos os vandalismos, que eram edições feitas na Wikipédia de má fé, e que podiam dizer respeito, por exemplo, a apoiadores de um político que iam lá falar coisas boas dele, só que isso não tinha nada a ver com as regras da Wikipédia, não estava dentro dos padrões, ou até mesmo pessoas que não gostavam de um político iam na Wikipédia para falar mal dele. Então, esses usuários mais experientes perceberam que perdiam muito tempo na Wikipédia desfazendo edições por IPs. Então, com o intuito de otimizar o tempo e o trabalho na Wikipédia, a fim de que esse trabalho seja feito para construções na plataforma, e não para destruções na Wikipédia, no sentido de desfazer uma edição, e esses usuários, então, propuseram uma alteração nessa regra e votaram, depois de um tempo de discussões, que na Wikipédia em português não se poderia mais editar sem uma conta. Esse, pessoal, é um exemplo de como a Wikipédia, enquanto comunidade, está preocupada em fazer com que o seu conteúdo seja melhor visto, seja mais confiável, seja mais verificável, e que siga as regras. Portanto, as regras da Wikipédia são um critério da própria plataforma para a confiabilidade. A gente sabe, nesse caso, que se um verbete seguir as regras da Wikipédia estiver em conformidade com os cinco pilares, a chance de ele ser mais verificável e, consequentemente, mais confiável é maior. Agora, um verbete bastante verificável, ele nos permite refazer aquele caminho. A gente pode saber, sim, que aquele verbete não tem nada a esconder. Aquela pessoa que fez aquele verbete, ela fez aquele verbete de boa fé, citou as suas fontes e me permite entrar naquela fonte, por exemplo, e ver se eu posso confiar nela ou não. Tem um usuário muito experiente na Wikipédia, o Sturm, que fala que a Wikipédia é tão boa e tão confiável quanto as fontes que nelas são utilizadas. Então, quanto melhor as fontes foram utilizadas e quanto melhores fontes foram utilizadas, mais confiável e mais verificável e melhor a Wikipédia vai ser. Outro critério prático, pessoal, que a gente pode encontrar para identificar um verbete bastante confiável é o critério dos verbetes bons e dos verbetes destacados. Verbetes bons e destacados, eles são apontados por estrelas no canto superior direito da tela, do computador. Assim, a gente pode perceber que quando a gente tem uma estrela prata, ela está referente a um artigo bom. E quando a gente tem uma estrela dourada, a gente está vendo um artigo destacado. Esses dois tipos de artigo, eles passaram, primeiro, por uma indicação, ou seja, algum usuário leu aquele verbete e viu que ele era de boa qualidade e indicou que esse verbete é uma votação. Essa votação, ela pode ser uma votação para verbete bom ou destacado. E muitas vezes os verbetes são levados para a votação por destaque e acaba se votando que eles sejam bons. Esse destaque do verbete significa que, além de seguir muito bem as regras da Wikipédia, ele também seguiu muito bem o livro de estilo da Wikipédia, que é um manual geral sobre como os verbetes devem ser escritos. Já o verbete bom é um verbete que também segue essas regras, mas que ele não está com uma qualidade tão alta quanto um verbete destacado, que geralmente traz mais referências do que um verbete bom. E também, muitas vezes, pode trazer edições de código-fonte muito mais complexas, permitindo também que se tenha uma navegação menos linear no verbete, permitindo que se pule de um ponto para o outro através de referências. Então, sempre que a gente vir um verbete com uma estrelinha dourada ou prateada no seu canto superior direito, a gente pode confiar que aquele verbete é de bastante qualidade, aquele verbete foi verificado e analisado por editores bastante experientes, inclusive mudanças no meio desse processo foram feitas, e assim eles estão bem direcionados aos critérios que a Wikipédia estabelece para a edição. Outra coisa que é importante dizer é que na Wikipédia a gente enfrenta também alguns problemas relacionados àquela própria imparcialidade e neutralidade. Se a neutralidade e a imparcialidade são também estabelecidas através da pluralidade de fontes, da pluralidade de abordagens que se dá em relação a algum assunto, a Wikipédia, pelo menos no que se refere ao conteúdo de história destacado, ou seja, conteúdo de muita qualidade de história, ela traz uma história principalmente contemporânea e europeia, e no que se refere às biografias também, traz biografias de homens brancos europeus, na maioria das vezes. Ou seja, pessoal, a Wikipédia acaba tendendo o seu conteúdo a um viés, ela é enviesada em relação a assuntos específicos e a pessoas específicas. Um dos desafios da plataforma nesse caso é fazer com que cada vez mais mulheres sejam biografadas, cada vez mais sujeitos negros sejam biografados, e também que cada vez mais sujeitos LGBTs sejam biografados. Ao mesmo tempo, um dos desafios é que a história da Ásia e da África e da América Latina, do que se refere a períodos não contemporâneos, sejam cobertos na plataforma. Então, cada vez mais, é preciso que as pessoas busquem editar e busquem criar verbetes relativos a assuntos que não estejam ligados à história da Europa, e também que não estejam ligados à história contemporânea. O que não impede, é claro, de que a gente coloque verbetes sobre esses assuntos na Wikipédia. E sempre que a gente puder, contribui com a plataforma, é muito bem-vindo essa contribuição. Existem, pessoal, no entanto, alguns projetos que visam quebrar e preencher essas lacunas. A gente chama de lacuna de gênero e a gente chama de lacuna de rasta na Wikipédia. E isso se reflete também em outra questão, que é que a maioria dos editores da Wikipédia são homens, e que a maioria dos editores da Wikipédia também são brancos. E, gente, esse é o trabalho que a gente faz na história da Wikipédia. A gente tenta aproximar cada vez mais as pessoas dessas questões da Wikipédia, referentes à sua comunidade e às suas regras, para desmistificar um pouco os usos da Wikipédia, e para que cada vez mais as pessoas se aproximem, tanto das edições quanto de uma leitura crítica em relação à plataforma. Então, pessoal, para finalizar, eu acho que o que eu preciso dizer aqui é que nada substitui uma análise crítica dos verbetes. Assim como jornais, repositórios de revistas, sites de notícias, a Wikipédia é uma fonte que deve ser questionada. A gente deve olhar para a Wikipédia com criticidade, levando em conta que, bom, a verdade não necessariamente reside naquilo que a gente está lendo. Que a gente pode, sim, questionar aquilo, e que quanto mais questionamentos a gente fizer em relação ao texto, mais provavelmente a gente vai conseguir se aproximar da sua qualidade e da sua confiabilidade. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter conseguido deixar explícito, né, como a Wikipédia é gerida por uma comunidade e por regras específicas, e que é através dessas práticas de regras de comunidade que a gente pode entender se os verbetes deles são confiáveis ou não. Queria agradecer mais uma vez a Neto e Cadu pelo convite. É muito legal estar aqui e foi muito bom falar com vocês. Espero, mais uma vez, que tenha sido legal essa conversa, que vocês tenham conseguido elucidar algumas questões. E não se esqueçam de se inscrever aqui no Historiar-se, né, sigam o Historiar-se no Instagram, se inscrevam no canal aqui no YouTube, compartilhem o vídeo, comentem o que acharam. Se tiverem alguma dúvida também, é o que eu falei aqui, podem passar nos comentários, depois eu venho aqui responder. E também queria aproveitar para pedir para vocês acompanharem o Historiar-se no Instagram. A gente está aqui no YouTube, a gente está no Instagram, no Twitter e no Medium. Por favor, então, se inscrevam nos nossos canais, né, sigam as nossas redes sociais e acompanham o nosso conteúdo. Obrigado, pessoal, foi muito bom estar aqui e até a próxima.